E aí galera, beleza? Tamo trazendo mais um vídeo aqui do canal, né galera? E hoje a gente vai trazer gols imperdíveis que em 2019, né? Que os jogadores conseguiram perder, tipo, gols na cara do gol, sem goleiro Era só empurrar pra dentro e eles perderam Mas eu quero que vocês explodam o like, se inscrevam no canal pra quem não é inscrito Se vocês gostam desse conteúdo de react Metralhe o like que eu vou postar mais E se inscrevam no canal Então vamos ver aqui Gols imperdíveis que pessoas perderam, né? Jogadores, bora O vídeo Aqui já começamos com uma jogada Tinha que fazer esse gol Mano, a bola veio picando, mas dava pra fazer, cara Pô, ali ó Quase fez, mas dava pra fazer A bola veio picando meio mal, mas dava Aqui outra jogada Se tu vem em outro ângulo, dá pra ver que ele se embananou com a bola ali Não fez muito bem, né? Vamos pra próxima aqui Aí Maria virou a bundinha Tentou inventar moda de letra ali Tentou inventar moda ali E o cruzamento não vem muito bem Vem mais nas costas, né? Ixi Aí 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 não esperava que a bola ia Que a bola ia chegar, né? Mas chegou e Foi tipo Ele não tá preparado pra essa bola Aí outra bola Vem muito em cima Essa bola veio muito em cima Difícil de De, né? Né? Tá ganhando euro pra fazer o quê? Né? Tá ganhando dinheiro pra fazer gol Pra colocar a bola pra dentro Essa é a mesma jogada Aí o Cara Roma Batendo travessão Eu acho Aí enlouquece o treinador Não, não Ah, batendo travessão ali Ah, isolou a bola ali Não É Ó, a Belo passa de trivela Mas aí Aí o cara não teve a categoria De só deixar o pé, mano Não precisa Não precisa colocar força nessa bola Aí ele só deixa o pé Daí é gol, cara Né? Assim eu espero Ah Aí a Goer se borrou nas calças Aí a Goer tava vendo Que o Jesus tava aquecendo ali, mano Se borrou Tava com medo Pedalou bonito Sempre no rebote Ah Isso era pra fazer, cara Ah, não Assim não dá, mano Pra que o cara cai pra chutar, né? É, não Também não entendo Tem pé que é gol, cara Ah Mas o zagueiro tava bem em cima Mas dava também pra fazer Aí Numa Cara Numa câmera Parecia que Que ia, mas Pouco Aí arrancou Mané Bateu meio desequilibrado Ali não 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 deu muito certo Bateu meio desequilibrado Não tinha Não Não tava muito bem Equilibrado pra fazer Aí deu de carrinho Ali Só deixar o pé, cara Não precisa Cruzou mais uma Ah Essa aí tava sem ângulo Essa aí tava sem ângulo Não 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 tem o que reclamar Aí O cara pinta o cabelo, mano Tá na moda pintar Driblou o goleiro Batendo travessão Boa jogada do Do Né Desse cara aí Não sei se é o Hazard Ah Um cara Esse time Aí Lucas Vasquez Pô Lucas Vasquez Só fazer, cara Essa aí tava sem goleiro Completamente Não é que o zagueiro tava mais apertando Assim Cavadinho é gol É gol Ah Ah não Ô Ô velho Não, tá de sacanagem Não Olha isso, galera Olha isso, mano Ah Mano O cara conseguiu errar Era só o cara deixar a bola Não O cara tirou Ele fez o papel de zagueiro, cara Pô Mano O Mbappé ficou assustado Tipo Ele pensou Bah, mano Me tiraram do Me tiraram do jogo Pra esse cara errar Perder esse gol Eu não sei se Trocou com ele Mas deve ter trocado Aí o Lukaku driblou Ó Driblou e Não fez Nem o Pelé Parecido com a jogada do Pelé Só que o Pelé fez Essa bola aí Tava sem ângulo também Não tem muito o que Dizer, cara Eu tava nem sem ângulo, né Não Não podia muito fazer o gol Ele até chutou na trave, né Mas Aí Mano Tu tem a coisa mais fácil Pra fazer Que é chutar Pra frente, mano Tu faz o papel do zagueiro, meu irmão Assim não dá, cara Pô Ó Os caras Os caras se embananam muito Quando a bola O goleiro dá rebote Se embananou com a bola também O assenso que deu passe E foi o Morata E foi o Morata ali Que, né Eu acho Fez uma bela jogada Um zagueiro, cara Mas então, galera Foi o que aconteceu, né E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Metralha o like Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito E até o próximo vídeo Falou E aí 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 E aí